Olá, nerdinhos! É tudo fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro. O vídeo de hoje é curtinho, mas extremamente importante. É sobre um problema que envolve completar os desafios e as missões no Call of Duty, seja Warzone, seja o multiplayer normal. Vou passar aqui pra vocês rapidinho um exemplo. Se você está tentando fazer o desafio para desbloquear as pistolas duplas .357, na verdade é um revólver, os dois revólveres duplos, você tem ali critérios de desbloqueio. Obtenha três baixas em cinco partidas diferentes, usando a vantagem Recon com a .357. E aí nós temos dois problemas. Um problema é tradução. Às vezes as missões são traduzidas de uma maneira não tão precisa. No Warzone, uma vez, tinha uma missão que era pegar três armas no Warzone. E quando eu mudei o idioma para o inglês, para checar se aquela missão estava certa, porque ela não estava sendo completada de forma alguma, a missão, na verdade, era pegar três armas lendárias no Warzone. Então o jogo tem esse probleminha de tradução. No caso deste critério de desbloqueio aqui, das armas duplas, eu sei que não tem esse problema, porque eu já testei, já fiz algumas vezes e já coloquei em inglês. Mas às vezes, por exemplo, o jogador pode entrar na fase, obter três baixas em uma das partidas, ele vai checar esse critério aqui e vai ver que está 1 barra 5 no progresso. O que o jogador faz? Ele fala assim, já cumpri a minha missão nesse jogo, eu vou sair do jogo e vou para outro. Errado! Prestem muita atenção nisso. Muita gente se queixa, eu mesmo me queixei já, das missões não contarem enquanto são resolvidas. Se você sai de uma partida, aparece um menu de confirmação falando, você vai sair dessa partida, ela vai contar como derrota e você vai perder o bônus de XP para essa partida. Até aí tudo bem, eu não me importaria. Mas o que a Activision não te fala é que se você quitar da partida, a sua próxima partida não vai contar para nenhuma missão. Então você começa a ficar confuso, porque você vai na primeira partida, você faz as três baixas, conta 1 barra 5 e na segunda partida para de contar. Você mata os três adversários e você fala assim, ué, não contou para mim a quest. Por que que não contou? E aí você sai da partida, entra outro, não conta de novo, você sai da partida, entra em outro e começa a ficar louco. Então não quitem das partidas, tá? O jeito de você completar a missão é entre na partida, complete a missão, vá até o final da partida, não importa se essa partida está em andamento, ela começou do zero, vai até o final da partida, não saia de forma nenhuma, entre na próxima partida, faça ela completamente, você não pode sair da partida de forma alguma, senão as suas quests vão começar a não contar como uma espécie de punição. Infelizmente, o cliente não te fala isso claramente, não está escrito em nenhum lugar e aí os jogadores, muitos deles, estão ficando mega confusos. O pessoal no canal da live falou que, por exemplo, se eu reiniciasse o jogo, devia contar, se só contaria as quests se eu pegasse um jogo começado do zero, se eu pegasse um jogo que estava em andamento, não contaria, enfim. Eu pensei que fosse um bug, quando eu fui desbloquear a Humset, foi extremamente difícil, mas hoje eu já sei que é simplesmente, você precisa continuar jogando até o final das partidas, ok? Vídeozinho flash, só para remediar essa questão aqui do jogo, que incomoda muita gente e é extremamente simples. Espero que tenha ajudado todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, não esquece, compartilha, deixa o seu like, deixe nos comentários aí, se você já passou raiva com esse negócio das quests não contarem com vocês. Um grande beijo do Ogro e até a próxima! O Sous-Files O Sous-Files O Sous-Files Legenda por Sônia Ruberti